Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você todas as novidades e atualizações de conteúdo do Ultimate Team Na data de hoje Hoje, dia 18 Errou! De janeiro de 2021 Domingão E aí nós vamos analisar aquele conteúdo que a EA manda para a gente diariamente Ou pelo menos vamos tentar analisar para ver se ela vai mandar aí alguma coisa decente Estou gravando esse vídeo às 15h15 da tarde Estou gravando um pouquinho atrasado porque eu estava fazendo aí uma partida da WL Estava finalizando ela Ganhamos graças a Deus, mas tivemos que cagar sangue E eu gostaria de fazer uma pergunta para você Você está jogando a WL? Como que está para você aí? Está de boa? Você está pegando prata, ouro ou quem sabe o Elite? Fala para nós como que está a WL aí Porque aqui está impossível de jogar Para mim é uma das piores WL de sempre, mano O time simplesmente não responde Mbappé simplesmente não quer jogar Neymar, Neymar não aparece em The Game Porém o time adversário com Robin, Higuaín que saiu ontem Umas cartas, mano, nada a ver Os caras engolem o nosso time Não dá para entender o que está acontecendo esse fim de semana Para você que é novo por aqui e está conhecendo nosso canal Agora aproveita para se inscrever e ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixe aquele like para fortalecer Porque ajuda demais Sem enrolação Eu quero ver aqui se tivemos algum novo objetivo Ou alguma nova tela Por isso que eu deixei ali na tela do Playstation 4 Vamos clicar aqui para ver se vai aparecer alguma coisa Nossa, mano, o negócio de fazer download também está chato, hein Aparentemente não vai aparecer nada, né Vai dar aquela bugada ali que a gente já está acostumado Habitualmente Estamos ansiosos aí por uma possível tela Anunciando os hots ou alguma coisa do tipo, né É, não tivemos nada realmente Vamos ver aqui em termos de objetivos Tivemos alguma coisa Também acho que não Realmente não tivemos absolutamente nada Domingo geralmente não é dia desse tipo de conteúdo E aí a gente vai lá no Futebol Deixa eu ver como que está aqui Deixa eu fechar algumas paradas aqui e tal Vou deixar aqui aberto somente o nosso WhatsApp E o Futebin, tá E aí eu passo aqui Tiro ali a tela do PS4 Vocês estão vendo meio bugado aí, mano É porque o chroma aqui está muito ruim, cara Nossa, está horroroso esse chroma aqui Já coloquei um monte de lâmpada aqui Mas simplesmente não resolve Rapaziada, deixa eu mostrar para vocês aqui Ah, cadê O nome do cara é Rafael Aí ontem a gente estava trocando ideia e tal E olha isso daqui, mano Olha só Ele me mostrou aqui, ó Algumas telas, né De lucro que ele fez Deixa eu ver se tem o lucro final dele aqui Não, mano Ele mostrou lá no grupo Lá no grupo Cadê? Aqui, ó Bom, esse daqui é o grupo 2 Que a gente criou ontem, tá Do... O grupo aí Ricos do FIFA A gente vai mudar o nome do canal Acho que eu não mudei ainda Mas eu não gostei muito do nome E aí o Rafael entrou no grupo, né E aí começou a mandar para a galera lá E olha isso daqui, mano 6 milhões Que ele tem aqui Ah... E aí o pessoal foi perguntando para ele, né O que ele estava fazendo E basicamente ele afirmou Categoricamente, tá Você pode entrar lá no grupo E procurar ele E perguntar O nome dele é Rafael Ah... Pergunta para ele Como que ele fez essa grana toda E ele vai te falar Que praticamente foi através ali Do trade com os ouros não raros Por falar em trade dos ouros não raros Por que que eu estou enfatizando isso? Porque hoje a gente soltou aqui no canal Esse videozinho aqui, ó Que é um tutorial Como fazer trade massivo com ouro não raro Eu vou deixar nos cards Vou deixar na descrição E é um video que a gente vai falar bastante sobre ele Devido ao potencial Que esse tipo de trade tem E além disso Também pegando aí um gancho De que hoje nós teremos premiação Do squad battles Então consequentemente vai sair muita carta Ouro não raro no mercado E aí é a nossa grande chance Para que possamos ganhar coins aí Com essas cartas, tá? Tem aqui também, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui Cadê? Roder Que é o Leonardo Acho que o Leonardo vai mostrar aqui também O lucro dele Cadê? Achei que o Leonardo tinha colocado o lucro dele aqui também Será que eu Eu não achei? Esse daqui é do Rafael, né? Ah, sim, sim E esse daqui, ó É o do Leonardo, mano 16 milhões Praticamente aí com ouro não raro também Beleza? Vamos lá então Eu estou muito ansioso Para ver esse conteúdo Porque Se tiver algum bom DME Que a gente não sabe ainda Chances são Que Eu vou lucrar bastante Com os investimentos, né? E toda a galera do grupo aí Ricos do FIFA Vai lucrar bastante, tá? Vamos lá então Cliquei Cruzei os dedos Headline Challenge Boa, caralho Boa, muito bom Headline Challenge Aí vem Vem como os meninos Vem voando, mano Mas infelizmente Não veio nem um DME ali, velho Não veio nem um DME Para valorizar As minhas cartas Especificamente E aqui é um É um draft É um pacote De É um pacote de draft, né? Vai dar um Um token de draft Pacote não Um token De draft Caralho, mano O que será que isso Influencia? Acredito que aqui, né? Os Acredito que aí Os Requisitos Vão ser Praticamente Os mesmos, né? Dos Dos outros Vamos clicar aqui Para a gente analisar Então aqui É raro Opa, peraí Atacante, né? Mas o outro Eu acho que era 4 Agora pediu 8 raros Tá? Então É Vai dar uma subidinha Como não tem Nada Em termos de Ó Acabou Manchester United E Liverpool 0x0 Como não temos Aqui o entrosamento Então Não faz tanta diferença Tá? Jogadores Ouro 4 Jogadores Ouro 4 Entrosamento 30 Também É É, rapaz Moeou, hein? Moeou Vamos lá Headline Challenge Aqui Custando 7k Liga Tá, tá, tá Pedindo ali Um raro Esse daqui Vai subir um pouquinho Os ouro Não raro, né? Que por incrível Que pareça É aquele trade Que a gente mais É Bate em cima dele Rapaziada Basicamente É isso É isso Que saiu aí De conteúdo Um conteúdo Na minha opinião Fraco Acho que aí Poderia ter se esforçado Mais Pra melhorar Esse conteúdo A grande questão Agora é Amanhã Ah, eu falei A data errada Hoje não é dia 18 Hoje é dia 17 Ai que puro Amanhã Amanhã A parte da manhã Acaba A votação Dos totes O que vai acontecer A gente não sabe Tá, se começa amanhã Se não começa amanhã Mas assim O que eu vou fazer Basicamente É tentar vender Aqui o que eu tenho Nesse momento E vou ficar com as minhas coins Em mãos Tá, não vou Pelo menos A princípio Vou esperar aí Deve sair aí Os zagueiros Primeiro Amanhã vai ser um dia De total indecisão Do mercado E basicamente O que a gente vai fazer É isso Tentar vender O que a gente tem Agora Se preparar muito Pra premiação Do Square Battles Eu acho que vai ser Um divisor de águas De hoje pra amanhã Essa premiação Do Square Battles E é o que vai fazer Com que a gente tenha Uma grande possibilidade De lucro Acho que Você deve sim Ficar atento Eu vou tentar postar O vídeo por volta Das 20 horas E também vou mandar Lá no grupo Do WhatsApp Link aí na descrição E nos comentários Pra você participar Pra que a gente possa Fazer uma análise Do mercado Ver como esse conteúdo De agora Influencia nesse mercado E ver o que é Interessante Pra gente Investir Caso haja Alguma coisa interessante Beleza? Bom O que eu tenho Pra compartilhar Com você Nesse vídeo É isso Eu vou ficando por aqui Vejo você Na parte da noite Um forte abraço Tchau Fui Oi Transcrição e Legendas Pedro Negri